E Três Lagoas, gente, completa nesta quinta-feira, 15 de junho, 108 anos de emancipação político-administrativa. E agora nós vamos conhecer um pouco da história do surgimento de Três Lagoas nesta reportagem especial que eu preparei pra vocês, juntamente com o meu colega, o cinegrafista Max Silva. A edição é do Marcos Felipe. Situada às margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, Três Lagoas, terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, completa nesta quinta-feira, 15 de junho, 108 anos de emancipação político-administrativa. Com 132 mil habitantes, a cidade é uma das mais importantes na economia do estado. O historiador Rodrigo Fernandes fala sobre o processo de formação da cidade. Três Lagoas, no seu 108º ano, é uma cidade que indeterminadamente vai ser uma cidade com grandes potenciais territoriais, uma cidade que sempre vai atrair novos empreendimentos, empreendimentos de vulto nacional, regional e internacional, em função desse potencial territorial. A cidade foi planejada já em 1911, fica pronto o mapa, fica pronta a planta da cidade, uma planta que respeitava naquela época o Plano Hausmann, que era um plano ultramoderno de urbanização. O Plano Hausmann foi o plano de urbanização da cidade de Paris nos anos 1860 e que foi espelhado no mundo inteiro, inclusive no Brasil naquela época foi o Plano Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que foi em 1905 começa a reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo e também a cidade de Belo Horizonte. A importância de Três Lagoas era tanta porque a ferrovia naquela época, em construção, era a maior ferrovia do mundo. Este foi o primeiro marco do desenvolvimento de Três Lagoas, a chegada da Ferrovia Noroeste do Brasil. Três Lagoas foi a única cidade projetada para existir da Companhia Machado de Mello. Naquela época construía-se ferrovias de 350 quilômetros. A Ferrovia Noroeste do Brasil abarcava apenas em território nacional 1.622 quilômetros de extensão. Ela nunca ficou pronta em sua essência, porque já em 1907 eles tinham um plano colossal de unir a Ferrovia Noroeste do Brasil com as Ferrovias Bolivianas, Paraguaias e Chilenas chegando até o Porto de Arica no Pacífico. Era uma transoceânica e iria unir o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então era um empreendimento de grandes proporções. Três Lagoas foi uma cidade projetada para suprir a necessidade regional. Então já naquela época, três funcionários, três engenheiros da Companhia Machado de Mello, que era o Oscar Teixeira Guimarães, o Justino Rangel França e o Antônio Molina de Queiroz, eles vão fazer uma planta respeitando o Plano Hausmann para começar aqui o empreendimento de um povoamento. Então já em 1912 eles começam a fazer a topografia da cidade, já começam a viabilizar as ruas e os quarteirões muito bem definidos, que eles chamavam quarteirões em xadrez, com ruas amplas, com amplo sistema pluvial e já muito bem decidido. Naquela época já sabia onde iria ficar a estação, onde iria ficar hotéis, duas escolas públicas já eram contempladas. Então em 1915 ela é elevada à categoria de município, ela é emancipada já em 1915 com uma importância também nacional. A pecuária teve papel fundamental no processo de colonização de Três Lagoas. Em 1870, quando essas terras eram habitadas pelos índios caiapós, registra-se a chegada dos primeiros pioneiros vindos de Minas Gerais em busca de campos para a criação de gado. Mas somente a partir da implantação da Estrada de Ferro é que deu início ao desenvolvimento do pequeno povoado. Em 1915, Três Lagoas foi oficialmente criada e desmembrada do município de Santana do Paranaíba, hoje cidade de Paranaíba. A Ferrovia Noroeste do Brasil é a genitora da cidade de Três Lagoas. Aqui pertencia ao município, o município mais antigo aqui da região, que era Santana do Paranaíba. E o primeiro plano da ferrovia era passar por Paranaíba, mas depois outros projetos decidiram passar a fazer o transpasse da ferrovia pelo rio Paraná no rebojo do Jupiá. É então que eles fazem um amplo estudo aqui na região, hoje onde está Três Lagoas, e decidem desapropriar 3.700 hectares, que era propriedade do Sr. Antônio Trajano dos Santos, naquela época, que havia adquirido em 1885. Eles decidem aqui começar o plano de urbanização e o plano de topografia para que Três Lagoas começasse a dar os seus primeiros passos. E era uma fazenda, então? Era uma fazenda aqui, sim. Era uma fazenda, aqui era uma fazenda e foi desapropriado. Existia a sede da fazenda, existia uma estrutura da fazenda, não existia nenhum povoado. Muitas vezes a gente volta e fala, olha, já existia um povoado em Três Lagoas. Não existia povoado, existia a sede de uma fazenda. Então, aqui, já em 1911, quando faz o projeto, ele se desloca. Os primeiros trabalhadores vieram para cá já em 1909. Em 1911, começa, então, a topografia da cidade. Em 1912, começam, então, a surgir os primeiros povoadores. Quem que eram esses povoadores? Já eram os nativos daqui dessa região, os fazendeiros, as famílias, mas também os migrantes e imigrantes que já serpenteavam a ferrovia em busca de novos comércios, em busca de novas vidas, né? Em função da economia que girava em torno da ferrovia. Então, os primeiros que chegam aqui não são apenas brasileiros, mas argentinos, russos, espanhóis, portugueses, italianos, árabes em sua maioria também. E eles adquirem esses terrenos por via de concessão do governo estadual, né? Que era um título de aforamento. E aqui eles começam a abrir as primeiras casas de comércio e também as primeiras moradias sendo construídas, além já das casas da Noroeste que já existiam aqui na cidade, aqui no entorno central. A gente pode perceber que Três Lagoas, no centro de Três Lagoas Antigo, as ruas são muito bem largas, são muito bem geometricamente estabelecidas, que faz parte desse primeiro plano de desenvolvimento urbanístico, do qual ele se espelhava no plano Hausmann, que foi a ferrovia que trouxe para Três Lagoas, para que Três Lagoas surgisse em seu primeiro momento como uma cidade vista para ser sede regional. O segundo ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a construção da usina hidrelétrica em Jubiá, no Rio Paraná, um dos mais importantes do país. Três Lagoas já em 1920, a importância de Três Lagoas era tanta, que já em 1920 nós já contávamos com concessionária de automóveis, com cinemas, com padarias, panificadoras, hotéis, escolas públicas, um vasto sistema de abastecimento numa cidade que tinha um pouco mais de 3 mil habitantes. Então Três Lagoas, esse potencial territorial, essa situação geográfica dela vai fazer que posteriormente ela se desenvolva mais projetos de grande montante. O Rio Paraná é o oitavo maior rio do mundo, é o quarto rio mais caudaloso do mundo, é o segundo rio das Américas. Então ele, esse potencial fez com que já nos anos 50, se criasse um grupo de estudos, CBI-PU, que tratava tanto da bacia do Rio Uruguai quanto da bacia do Rio Paraná, para que aqui fosse construída uma usina hidrelétrica, que seria a maior hidrelétrica do Brasil naquela época e também a maior usina hidrelétrica do mundo, ultrapassando 1 gigawatt de potência instalada. Então a partir de 1961 começa a terraplanagem, a construção das vilas de operários como a Vila Piloto, que foi também naquela época de grande proporção para abrigar 15 mil trabalhadores e o fluxo demográfico da cidade, o fluxo econômico da cidade começa a passar por um novo solavanco, por um novo desenvolvimento que vai fazer com que Três Lagoas se desenvolva ainda mais e que Três Lagoas fique em evidência no próprio estado do Mato Grosso. A localização privilegiada de Três Lagoas, o seu potencial logístico, fez com que as indústrias se instalassem no município e com a chegada das indústrias de celulose, marca-se o terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas. Sim, porque se não tivesse potencial territorial, o que é um potencial territorial, planícies, clima, muita água, talvez esse desenvolvimento não teria acontecido aqui, porque a gente precisa de uma estrutura para que esses grandes empreendimentos venham para a cidade e tenham condições de se desenvolver. O terceiro ciclo econômico do Três Lagoas, do qual nós passamos hoje, que é a mudança da matriz da pecuária como economia vigente para uma matriz da monocultura do eucalipto através de grandes indústrias, principalmente no estado hoje, nós vemos que o estado está passando por um processo de transformação nas suas matrizes produtivas para abrigar hoje a celulose. Se não houvesse todo o aparato, todo o potencial para que essas indústrias se instalassem aqui, jamais a gente teria recebido esse grande processo, essa terceira fase de desenvolvimento de Três Lagoas, que é hoje a matriz da celulose do papel. Três Lagoas, ela está proporcionalmente no centro da América do Sul. Assim como o Cuiabá. Três Lagoas está próxima dos grandes estados que detêm o desenvolvimento econômico nos melhores dos maiores do país, que é o estado de São Paulo, o estado do Paraná e o estado de Minas Gerais. Além do estado de Goiás e do estado do Mato Grosso, Três Lagoas está num epicentro onde a logística e o abastecimento colaboram para o seu grande desenvolvimento. Tchau! 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 Tchau!